Eu sou a Nive Day e hoje eu vim falar da série Trono de Vidro, contar também como que é a ordem cronológica, eu sei que algumas pessoas ainda tem dúvida, vou falar também a minha opinião, sempre sem spoiler, não vou dar spoiler nenhum desses livros aqui, tá bom? Então fique tranquilo, se você ainda não leu essa série, pode ficar até o final e assistir tudo, que eu não vou dar spoiler nenhum. E a série vai começar com a Lâmina da Assassina, apesar desse livro ter sido publicado depois da série, ele vai tratar da vida de Selena Sardote antes, ela que é muito famosa por ser uma assassina, muito cruel, muito impiedosa, ninguém conhece o seu rosto, ninguém sobrevive às suas lâminas. Aqui nós também vamos conhecer Sam, Sam também é um assassino, ele também trabalha para o rei dos assassinos de Adarlan, aqui em Adarlan nós temos um rei muito cruel, ele meio que usurpou o trono e está lá governando toda a Erileia. De início você pensa, gente, não tem muita fantasia aqui, na verdade não tem nenhuma fantasia aqui nesse livro, mas calma que a fantasia vai vir nessa série aí, e eu amei esse livro, fiquei, confesso, com o coração pequenininho em alguns momentos, é maravilhoso, gente, só isso que eu posso falar, a escrita é fluida, é um livro que te envolve, você conhece Selene, você encanta com ela, eu também fiquei encantada com Sam, e tem vários outros personagens que você também vai conhecer. Começamos a série em si, que é o volume 1, que é Trono de Vidro. Aqui em Trono de Vidro nós temos Selene numa prisão, e ela vai receber uma visita inesperada, ela está numa mina de sal, num trabalho escravo nessa prisão, e ela vai receber a visita do Príncipe Dória e do seu Comandante Shao. Eles vão até lá fazer uma proposta meio... Tanto esquisita para ela, eles fazem a proposta de que ela se torne campeã do rei, ela vai disputar aí para se tornar campeã do rei, se ela vencer, ela vai trabalhar para o rei de Adarlan durante dois anos, depois ela vai ser livre, vai poder viver a vida dela do jeito que ela quiser. Parece uma proposta muito interessante, mas certamente deve ter alguma coisa por trás, né? Ela ia simplesmente morrer ali naquelas minas de sal, e aí simplesmente vê e recebe esse tipo de proposta. E aqui Shao se tornou o meu personagem favorito. Mas o que eu tenho para falar de ressalva a respeito desse livro? Em alguns momentos eu achei Selene um pouco fraca, confesso. Assim, me desculpem os fãs que não gostam de ouvir nada negativo desse livro, mas eu acho que todo livro tem alguns pontos que você fala, Hum, o que está acontecendo aqui? Mas isso é normal, isso não impede que a série seja tão boa. E tem essa fome porque realmente é boa, né? Várias pessoas ficaram encantadas com essa série. E aí o que eu falei que eu não gostei aqui? É que em vários momentos eu achei meio fraca. Os outros competidores falam tipo, Ai, você é uma mulherzinha. E ela se sente mal, ela quase chora com isso. E eu falei, gente, mas em A Lâmina da Assassina a gente viu uma assassina cruel, impiedosa, e agora ela vai chorar por isso, né? Tipo, ela está se incomodando por isso. Mas aí eu pensei, ah, talvez seja o fato de que ela estava na prisão, ela está com todo o emocional abalado, então provavelmente pode ser isso. O segundo livro é A Coroa da Meia-Noite. E aqui Selene está buscando se ver livre aí. Aqui eu acho que começa a fantasia da história. Ela vai encontrar coisas bem estranhas, bem sombrias nesse castelo aí de vidro. E eu continuo gostando muito de Shao. Shao se tornou um personagem que eu amei. O jeito que esse livro termina, você quer saber o que vai acontecer em seguida na história. Sabe, aquela coisa assim de finalizar e você falar, gente, eu preciso de respostas, eu preciso saber o que acontece. E é um final de meio que partir o coração, ao menos eu senti assim. A Selene, ela fala uma determinada coisa e eu falei, gente, que incrível esse livro. Eu amei, então, A Lâmina da Assassina. Gostei muito de Trono de Vidro, que é o primeiro, apesar da ressalva. Eu falei, ah, deve ser isso. Gostei muito desse segundo aqui também, né, que é, na verdade, o terceiro para a leitura. E eu li nessa sequência que eu estou contando para vocês. Terceiro lugar, nós temos Herdeira de Fogo. Nesse livro, Selene é mandada para treinar. Ela vai conhecer Maeve. Ela precisa trazer algumas respostas para o rei de Adarlan. E chegando lá, ela vai conhecer Hoa. Hoa é um príncipe férico que trabalha para Maeve, essa rainha impiedosa, que ela não sai das suas terras. Ela fica sempre ali. Ela tem vários féricos trabalhando para ela. Hoa é um deles. Eles vão treinar juntos. Hoa e Selene. Aqui nós vamos conhecer uma outra personagem, que é Manon, Bico Negro. Ela e várias outras bruxas, assim como a sua avó, a matriarca das Bico Negros. E eu amei, amei Manon. Amei conhecer essa bruxa. Foi a parte que eu mais gostei. É a parte que se passa aí, né, em relação a essa personagem. Eu confesso que eu não gostei muito das partes de Selene aqui. Foi o momento que eu comecei a meio que descrençar da série. Achei que não era aquilo que eu estava gostando, assim, ao rumo que as coisas estavam tendo. Hoa é aquele príncipe férico, sabe, possessivo, protetor. Aquela coisa, sabe, do macho, alfa. E eu confesso que eu tenho uma certa preguiça em relação a isso. Mas, enfim. Li, achei meio fraca, assim. Não foi um livro cinco estrelas. Mas, ainda assim, eu estava empolgada com a série. Aqui nós temos o volume quatro, que é Rainha das Sombras. E Selene, ela vai voltar para Darlan. Dória está passando por uns momentos bem terríveis, assim. Eu confesso que esse foi o livro que eu menos gostei. E muita gente amou esse livro. Então, se você gostou desse livro, você não leu errado. Eu não li errado. É simplesmente questão de opinião. Esse foi o livro que eu menos gostei. E se eu não tivesse já os outros livros aqui, era o momento que eu ia parar e que eu ia encerrar a série. Porque eu rumo que alguns personagens que eu particularmente gostava muito, eu realmente não gostei. Eu achei que Selene estava um pouco egoísta demais em certos momentos aqui. Ela tinha planos na cabeça dela, mas ela não contava para as pessoas a volta dela e queria que eles simplesmente apoiassem. Eu achei que foi meio assim, ó, Selene, ela está louca para encontrar determinada pessoa. Quando ela encontra, aí ela encontra uma outra pessoa e começa a desprezar aquele, sabe? Eu achei que foi meio isso. Não gostei muito de como o rumo da história tomou. Mas aí, um amigo disse que as coisas tendiam a ficar melhor no livro 5. E realmente, império da tempestade, as coisas começam a ganhar um fôlego a mais. Os perigos continuam, aumentam, na verdade. E aqui, Manon, Bico Negro, que eu falei, né? Lá no livro 3, que é uma das partes que eu mais gostava. No livro 4 também. E aqui no livro 5. E Dória também é meu personagem, né? Se tornou meu personagem favorito. Apesar de lá no começo ser chau e aí depois mudou, agora é Dória e Manon. O correto agora seria você ler Torre do Alvorecer. Mas eu não li Torre do Alvorecer em seguida. Ele meio em paralelo, sabe? Mas, por que que deveria ler em paralelo? Porque alguns personagens, eles vão para uma outra parte, para um outro reino. Mas vai se passar na mesma época. Eu li esse daqui no final. E aqui vai falar a respeito de chau. Ele foi para uma determinada região e certas coisas estão acontecendo. Tem outros personagens surgindo aqui. E eu confesso que eu amei esse livro, né? Como eu falei, no livro 5 a série ganhou um fôlego melhor. A minha opinião, claro. E o livro aqui, Torre do Alvorecer, que você leria paralelamente ali. É um dos meus preferidos. Para finalizar a série, nós temos o livro 6, que, nossa, olha que calhamaço. Esse livro tem 936 páginas. E uma das coisas que eu mais gostei nesse final é que não é, tipo, uma luta, sabe? Uma guerra, um embate, assim. Porque tem vários livros que, às vezes, enrolam. Imagina só um livrão desse enrolando para poder finalizar com uma disputa. E não tem vários confrontos, vários conflitos ali, muitos perigos, muita coisa acontecendo ali, ao mesmo tempo, em diferentes regiões. Manon e Dória continuam sendo meus favoritinhos aqui. Então, pessoal, eu gostei da série? Gostei, gostei bastante. Teve dois livros que eu não gostei, como eu falei para vocês. O livro 3 e o livro 4. Mas, se você gostou, né? Se você ainda não leu, leia tranquilamente, porque tem muita gente que amou esses livros. A partir do livro 4, as partes de Selena não eram a minha favorita. A personagem principal era a minha favorita lá no começo. A Lâmina da Assassina, Trono de Vidro, no livro 2. Mas, a partir do livro 3, não se tornou a minha favorita, como eu falei. Surgiu outros personagens. Então, isso pode acontecer, né? Mas, isso não quer dizer que a série seja ruim. É muito boa, vale super a pena. Eu gostei de ter continuado a ler, como eu disse. Talvez, se eu não tivesse todos os livros já aqui disponíveis, eu teria parado lá no livro 3 ou mesmo no livro 4. Então, pessoal, se você já leu esses livros, comenta aqui o que você achou. Se o livro 3 e o livro 4 também são seus favoritos. Ou se você não gostou, assim como eu. Se você ainda não leu e quer ler, comenta aqui embaixo também. Um beijo e até o próximo vídeo.